Olá, o Minuto AGU está no ar com os principais destaques da Advocacia-Geral da União. A AGU conseguiu impedir que a União e o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, fossem condenados a pagar cerca de R$ 1,3 bilhão em indenizações por desapropriação indireta. Particulares, que se declaravam proprietários de dois terrenos em Rondônia, alegaram que tiveram seus bens retirados de sua posse e ficaram impossibilitados de exercer o direito sobre eles sem qualquer compensação financeira. Segundo os autores, parte de seus terrenos foram declarados de interesse social para fins de desapropriação por decreto da Presidência da República em 1975. Diante da situação, foram à Justiça cobrar indenização pelas terras desapropriadas por danos morais e perdas. A AGU atuou nesse caso em defesa do INCRA e da União. Argumentou que o prazo para os autores buscarem a Justiça já havia prescrito e que na ação não havia provas da desapropriação indireta porque as terras, segundo o INCRA, seriam públicas integrantes do patrimônio do Estado de Rondônia e não de particulares. O juízo da Quinta Vara Federal da Sessão Judiciária de Rondônia concordou com a AGU e julgou extinto o processo. Os autores recorreram ao TRF da Primeira Região, que também por unanimidade acolheu a alegação do INCRA de ilegitimidade ativa da parte autora devido ao fato da área em questão ter sido reconhecida como terra devoluta de propriedade do Estado de Rondônia. A AGU deixou de enviar para o STJ cerca de 350 mil recursos em um ano. O resultado foi maior rapidez na tramitação dos processos nas instâncias de origem, redução de aproximadamente 11,2% do número de agravos em recursos especiais da AGU e as taxas de decisões desfavoráveis também caíram em 14,15%. Houve reduções ainda na tramitação de processos previdenciários. Só no primeiro semestre de 2021, cerca de 64 mil processos previdenciários tiveram tramitação abreviada nas instâncias ordinárias por meio de acordos, desistências ou não interposição de recursos. A AGU e o STJ assinaram um acordo de cooperação em junho do ano passado com o objetivo de reduzir o número de recursos e dar mais efetividade e celeridade aos processos. A AGU sugeriu mais de 50 temas ao STJ com possível multiplicidade para que os recursos fossem monitorados, avaliados e selecionados para distribuição como representativos de controvérsias. De acordo com o STJ, dos 54 temas sugeridos pela AGU, 21 controvérsias foram criadas e distribuídas aos relatores, sendo que oito delas foram afetadas ao reito dos recursos repetitivos e duas teses fixadas pelo STJ. A AGU e a CGU fecharam acordos de leniência com duas empresas subsidiárias do grupo econômico John Wood Group por irregularidades cometidas em projetos firmados com a Petrobras. Pelo acordo, as duas empresas vão devolver no total mais de R$ 86 milhões para os cofres da Petrobras e da União, a título de indenização e multas. O acordo foi possível por conta da atuação coordenada entre a AGU, CGU e o Ministério Público Federal com autoridades norte-americanas e britânicas. Além disso, a Wood Group cooperou também com as investigações. Além do pagamento, as empresas se comprometeram a atualizar e aperfeiçoar as políticas de governança, complice e mecanismo de controle. O Minuto AGU fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Tchau! Legenda Adriana Zanotto